Bom dia rapaziada, aqui em Londres é exatamente que hora? Dez e pouco E aí no Brasil, não sei que hora que é, mas um bom dia Hoje a gente dá o rolêzinho, mais um dia de rolê E hoje eu vou, mano, hoje eu vou Fica só olhando pra ele pra ele e vai hoje, mano Não quero ir em ponto turístico não, cara, onde tem a gangue As favelas, quem os piques, não, fica só um bici Rapaziadinha, eu daqui Big Bang, é Big Bang, né, que nós tá? Big Bang, aquele pique É, pra cima Mano, pega a visão A tropa aí de Portugal que tá perguntando por mim Eu vou chegar aí amanhã só, mano Só vou tá aí em Portugal amanhã E aí, só amanhã, tropa aí de Portugal aí amanhã Tô vendo os acessos, quebrar tudo Valeu E aí, só amanhã Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto